Olha só, a gente está aqui na selva Morri! Eu comecei sendo atacado, velho Pô, deixa eu fazer a introdução pelo menos Estamos aqui na selva Tentando localizar Opa, eu acho que eu vi um passando ali, aliás Até a mira ficou vermelha Foi por aqui, ó Dessa vez a gente não vai ser pego desprevenido Vamos ficar atentos e observando Todo lado Vamos ver, tá Aqui parece que está tranquilo, tem um mercenário aqui junto com a gente A nossa tropa está lá em cima Ó, passou um ali, ó Vocês viram? Cruzou para lá agora, beleza Não, está tranquilo, galera, está tranquilo Opa, tem um buraco aqui Vamos pular Ó, está passando lá, atirando Até agora eu não encontrei nenhum dinossauro tipo cara a cara Com exceção desse aqui, ó Nossa, velho Caiu Não faleceu? Não sei como Mas a gente conseguiu aqui Dar mais alguns tirinhos Em um ceratossauro que estava passando Então a gente está indo muito bem Aqui está o ceratossauro Cai ceratossauro Eliminado Muito bom Vamos continuar atacando E caçando Vamos ver Geralmente eles vêm aqui E tentam Ó, passou aqui, ó Ali, ali, ali Ó, ó Toma Ah, bateu Nossa, velho Qual pegou em mim Quase que eu me eliminei Ó, está vindo aqui o Raptor Está caindo? Caiu Muito bom A gente está indo bem agora, galera Só passou aqui E está voltando Nó Não tinha como desviar Infelizmente aquele corredor Acabou me limitando Ó, olha ali Vamos correr aqui Toma Pegou Ah, ninguém mandou vir em linha reta, amigo Aí Já recarregamos E voltamos agora para a caçada Passou Não acertei nenhum tiro, quase Ui Não Nossa, velho Eu me joguei O pior é que ele tinha me acertado Mas daí eu tentei pular para o lado Para desviar e cair Daí eu desci Ah, faz parte Faz parte Olha ali o Raptor Ah, ele vai vir? Será? Ó, está desconfiado Está desconfiado Toma Não pegou Corre, 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 corre Nossa Toma Ah, peguei Aí, eliminado Quase que eu fui pra va... É, fui agora Aqui dentro, pelo que parece, é um bom local Olha só O cara atirou em mim, velho Eu não sou dinossauro, está maluco? O cara tá loucaço, velho Bom, aqui parece ser um bom local pra gente Eu acabei de ver um rabo Aí, toma, pegou Aí, ó Acha mesmo que eu ia cair nessa E estamos conseguindo ir muito bem Temos ainda 3 minutos Eu vou tentar eliminar mais Tem um raptor ali, ó Tô vendo Vamos dar a volta aqui e tentar pegá-lo Vamos lá, ele foi pra cá Ali, ele, toma Pegou, aí, ó Maravilha, e eliminado já Vamos lá, recarregar Eu vou correndo aqui Eu tenho que cuidar por causa dos voadores também Eles podem passar e levar a gente Dar uma caroninha diretamente Pro chão Ó, acabou de passar aqui Beleza, boa Bora Acabei perdendo aqui um pouco de vida Mas tudo bem Toma, pegou? Não pegou Aí, ele jogou veneno Nossa, passou o Carnotauro Enrolei tudo, velho Só vi o bicho vindo Cadê? Ó, tá vindo aqui Toma Pegou? Não pegou Ah, tô cego Ah, tô cego Atirando tanto quanto é lado Não Tentei escapar Mas não rolou E morreu Eita, nossa, vai vir o choque Corre que vai vir o choque Vocês estão ouvindo isso? Foi muito baixo, mas Eu escutei É o choquinho, ó lá, ó As coisas pegando Eletroestática Correndo aqui Beleza Vamos esperar Os dinossauros vão vir E a gente mete bala Ó, passou um aqui Tomou Caiu Maravilha Tá passando um outro ali, ó Vamos atirar Ajudar Eliminado também Nossa, a gente tá indo muito Muito bem Colocaram mais fogo aqui Tá vindo Toma, acertei Eliminado Caraca, galera Não vão deixar ninguém passar Passou, mas falece Quem passar, falece 72 a 64 Ó, tá vindo aqui Vai cair, rapá Vamos atrás dele Não Conseguiu fugir Mas eu acho que o pessoal Vai pegar ele ali agora Pronto Conseguimos aqui Olha só Agora todos eles vão falecer Para o eletrochoque Vamos até observar isso Thanos Faça a sua parte aí Caraca E ó, agora faltam 10 segundos Praticamente E vamos vencer 77 a 68 Nem tem mais como eles virarem isso Maravilha Vamos agora como dinossauro Se preparar E já começar Estamos agora com a tropa dos Golden Vamos lá Só vai ter Golden aqui Opa, já estou tomando Nem enxerguei os bichos Vou dar uns gritos aqui Para ajudar Pegando velocidade Olha só Olha só Olha só Eliminada Beleza Está correndo desesperada Ah Quase peguei A segunda vítima Ó Acabei chegando aqui Onde eles estariam Já dei um grito Já que está todo mundo pertinho aqui Já vamos buffar a galera Ó Aqui ó Ah, vai ser devorada Tirando ossauro foi reto nela Nem tinha o que fazer Não tinha nem para onde correr Tá, vamos indo aqui Tem um Ovi Raptor com a gente Maravilha Opa Já estamos tomando aqui uma rajada Ó, grito é bom Grito é bom Aqui Toma Peguei Adeus Meu amigo Olha A gente está bem 10 na verdade A 2 Então eu acho que Tem possibilidade De a gente vencer Será Como eu falei A gente está de golden aqui Estamos até de seratinho Vamos indo Ó Tem um esqueleto aqui Beleza Será que eles estão Para essa direção Não vou correndo porque Não quero gastar Minha estamina Na verdade Eles estão tudo lá na frente É, já foram tudo devorado Na real Cadê Cadê a galera Velho Não estou achando mais ninguém Aqui, sério Tá tão tranquilo Que tem um cara sentado Aqui, ó Qual é? De repente Eles estão escondidos Tudo juntinho Esperando o momento Ó Escutem um tiro agora Aqui para o lado É que também, né Está todo mundo reunido Ali Os dinossauros Olha só Eu falei Eu falei Ó o cara aqui parado Toma Ah, você acordou Você acordou no susto, cara Mas não foi o suficiente Toma Apareci atrás E vão morder Vão morder Eliminado Outro aqui Toma Eu dei a rabada Mas infelizmente não pegou Vamos correndo Tá, está todo mundo atrás do cara Vocês viram que eu sozinho Solei praticamente três, né Opa A sniper ali Quase me pegou Está esperando o momento Agora Bora, bora, bora Toma Acertei Vamos dar a volta Chamando a atenção Perfeito Continuar correndo aqui Vai Os caras me driblaram agora Estou vendo que a sniper Faleceu Beleza Vamos girar aqui E tentar pegá-los Mas eu acho que a galera Ó, tudo juntinho aqui Eu falei que eles estavam Se reagrupando Ó, ó Mordida e mordida Beleza Tá, consegui acertar vários Está valendo já Estamos aqui agora É de Carnotauro Magma Não é golden Mas está valendo Vamos correndo já Demos assistência aqui Eu nem sei o que eu fiz Mas ganhamos Vou girar Ó, que eu estou vendo Toma Acertei Caraca Deu em cheio, maluco Toma Eliminada Tentou correr ali Se afastar Mas não foi suficiente Vamos indo para cá Tentar encontrar mais algum Humano Que esteja Sozinho Ou mirando Essas snipers aí Elas são perfeitas Para tanto Raptores Quanto Estes velocistas Os corredores Acabei de escutar aqui Um tiro Ali, ó Estão tudo ali Vou dar um grito Para dar um buff E já correr aqui Nossa, errei Errei feio Mas voltamos aqui Para atacar Foi devorada Beleza Ó, toma Eliminado Caraca A galera está Destruindo tudo Ó, está aqui Toma Ó, ah Tentei dar um control nele Ele jogou Jogou um Tamarok em mim, velho Agora que estamos De Espinossauro Saindo um pouquinho Da onda dos Golden Eu vou tentar pegar Aquela lá, ó Ela nem viu Ela nem viu Se liga, se liga Toma Peguei Ah, ficou só observando Faleceu Aqui, ó Tem mais Peguei Não pegou Nossa Vai ser tudo Ah, na hora que eu ia morder Salvaram Eu ia morder o cara Eu não sei como é que eu não acertei ninguém ali no meio, né Tipo, eu eliminei um E aí o outro eu fui pegar também E errei Não sei como Mas ok É que tipo, eles estavam tudo juntinhos Aí eu achei que é É que tipo assim Eles estavam É que eles estavam tudo juntinhos Aí eu, né É que eles estavam tudo juntinhos Aí parecia que eu ia acertar Mas acabei errando tudo Mas tudo bem Ó, ali, ó Aqui Toma Toma, 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 toma Bom que a gente deu uma sequência legal Aqui de mordida Ó, ó, ó Caiu Aí Caraca, é uma máquina, velho E essa velocidade aqui é por conta do buff Caso você não saiba E mais um eliminado Nossa Agora a gente fez uma carreirinha aqui 62 a 22 Eu acho que a gente tá indo bem Só acho E bom, já tá acabando E galera A gente vai ficando por aqui, né Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que tá tudo aí na descrição Caso você queira ser membro Ou caso também você queira ver os produtos do canal Tá tudo aí certinho Valeu? E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri